Música Vejam, o Hack'n Play é a principal plataforma de comunicação que a gente tem hoje com a cidade do Recife. Imaginário, pró-tecnologia na cidade do Recife, para que os jovens comprem a ideia de vir trabalhar. E você modifica o futuro dele, porque ele pode enxergar que aquilo é para ele também. Música Todo esse nosso festival foi baseado no carnaval pernambucano. Que é um carnaval completamente democrático, aberto ao público, gratuito. E é nesse conceito que a gente pretende continuar o Hack'n Play nos próximos anos. Eu acho que todas as cidades que se consideram importantes, tinha que ter um evento como o Hack'n Play. Música 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 Música